Música Terceiro bloquinho, ei que maravilha É verão Ah Jamil, adoro essa música sua Ei, bom demais Olha, a gente continua indo na linha BBB Só que agora numa parte mais séria Onde assuntos que não foram tão legais Estão em questão até os dias de hoje E vai permanecer em questão Que são assuntos incabíveis E eu recebo agora a advogada Minha querida Kelly Vitter Para debater sobre assuntos Muito bacanas E eu tenho certeza que vai ser para acrescentar muito Para você, para mim e para todos nós Manda ver Olha só BBB 24 no ar e não se fala nisso Mesmo quem não veja Acaba entrando nas redes sociais E pega o respiro E a primeira semana do BBB Começou aí logo na primeira semana de janeiro Lá, né As primeiras semanas Foi marcada com muita tensão De muita polêmica E polêmicas desnecessárias Mas como a trilha sonora do reality diz Gravada por Paulo Ricardo É vida real Se você souber assim Pois é Não sou cantor não Mas Comigo aqui para discutir o assunto Eu trago a advogada Minha amiga querida Está sempre no meu programa Subindo pautas incríveis E hoje vai ser diferente De um assunto tão atual Que eu vou falar aqui para vocês um pouco É a Kelly Vitter Que está aqui ao meu lado Meu amor Muito bom Ter a sua presença É uma pauta moderna Mas é uma pauta que não deixa De ser o assunto Que a gente sempre aborda aqui Kelly, gente Além de ser advogada Ele é militante Na luta de defesa e proteção E auxílio de mulheres Eu não sei se vocês assistem Big Brother Como eu disse Mas O Rodriguinho Foi um participante Fiquei muito triste Porque é um cara Kelly Que eu gravei durante muitos anos com ele Até no passado Eu gravei com ele Em 2023 É um cara até então Bacana Gente boa Me segue Trouxe em campos Com os travessos Sucesso estourou Na década de 90 e 2000 Um cara bacana Um cara bom Até então É reality A gente estava conversando Antes de conversar a matéria Ali tudo pode acontecer E o caso que aconteceu Com a Yasmin Brunet Você pode debater comigo Porque você estudou o caso Antes de fazer a pauta comigo Foi uma coisa muito complicada Não só com a Yasmin O Yasmin Ele se tratou A falar do corpo Da cor de cabelo Do fator idade E a mulher linda Daquele jeito Filha de uma das mulheres Mais lindas do Brasil Até hoje Que é a Luisa Brunet Teve a questão Da etnia Que ele fez Também Com a própria Pessoa Da mesma raça Que ele O Davi A questão De raça De povos Dos indígenas Chamar uma pessoa De índia Não Ela é uma indígena Ao falar Da participante Que é uma indígena Que trabalha com A parte dos bois Pintadinhos Enfim Tem todo o porquê A gente trazer essa pauta aí Queria que você falasse um pouquinho Dessa introdução Que eu trouxe Para você Dar o seu parecer Quanto advogado E quanto militante Por causa das mulheres É lamentável É lamentável Fábio Que ainda hoje Com tanto debate Que vem acontecendo Tanta informação Que estão aí Nos meios de comunicação Nas redes sociais Alertando Fazendo uma conscientização E a gente ainda Escute Esse tipo de fala Principalmente Em um lugar Onde você sabe Que você está sendo filmado Ali Que você tem 24 horas 24 horas por dia Eu acho que ali Deve ter mais de 300 câmeras É muita Ao vivo Né E você fala Só não tem no banheiro Que eles fazem necessidade Que até no banheiro do chuveiro Que eles tomam banho tem Pois é E você fala Sem nenhum pudor Né O que ele falou Ali Sobre o corpo Da Yasmin Né É E É lamentável É lamentável É lamentável E assim E de uma mulher Que está dentro Do padrão Né Chegou de um cria Que está dentro Imposto Imposto pela sociedade Né Pela indústria Né E pelo que representa A mãe dela O que ela é também Sim Uma mulher branca Magra Loira Bonita Né Empoderada Constrações perfeitas Empresária Representa uma marca de cosméticos Nível mundial Enfim Uma pessoa bem sucedida E ela não sabe Que está acontecendo Tudo isso Que fora o pior disso Que é Está lá dentro Cozinhando Batendo papo Trocando uma ideia Sim Um agressor E isso tem muito aqui É E é interessante O homem achar Né E tem o aval Da sociedade Para poder ter Esse tipo de fala De estar julgando O corpo de uma mulher Antes foi a forma Como ela se vestia Né Porque teve um Que falou Que ela se vestia De uma forma Muito sensual De uma roupa Atraente Até a Luísa chegou A mãe dela Fez um Um vídeo De repúdio Ela tem uma cara Muito triste Sabe Muito abatida Primeiro porque é mãe E segundo porque ela é mulher Primeiro porque ela é mãe Segundo porque ela é mulher Ela vê uma mulher Sendo maltratada Sendo escorada Em rede nacional Por um homem Que não pertence Aos padrões De beleza Impostos Pela sociedade Isso é o mais importante Falarmos aqui E aí assim Fábio Ele culpabiliza ela Por um comportamento dele Porque na verdade É ele que tem Que ter o controle Sobre o olhar dele Sobre a mente dele Porque a mãe dela Falou Ela se veste assim E que ele Até que ponto Isso pode Se nós estivéssemos Aqui fora E isso estivesse acontecendo Na vida real De fato Que é fora dos holofotes Fora das câmeras Se isso acontecesse aqui Que medida cabível Você mulher Quando tem um agressor Destinar e para o seu lado Tomaria perante a justiça Olha Pode Ajuizar uma ação Por violência psicológica Porque ali ela está sofrendo Uma violência psicológica Ela está sofrendo Uma violência moral Ele está mexendo Com muita coisa ali Ele está falando do corpo Ele está falando do cabelo Ele está falando do peso Ele está falando da idade Ele está mexendo com muita coisa Sim Mas a gente precisa Ir mais além A gente precisa trabalhar Nas raízes A gente precisa Trabalhar com essa masculinidade Entendi Que é uma masculinidade Que a gente tem Na nossa sociedade Que é uma masculinidade Muito tóxica Muito frágil Completamente tóxica Você falou a palavra certo Tóxica Tóxica De fato E é isso que precisa ser trabalhado Precisa ser trabalhado Em conversa com os homens Nas escolas Isso ainda está sendo Um pouco mal feito Não quer Muito Muito A gente ainda precisa avançar Eu ia falar Eu cheguei leve Você foi lá e falou muito Adorei Muito A gente ainda precisa trabalhar muito Porque hoje a gente O Brasil é um país É um dos países Que mais mata mulheres Quem é o quinto lugar No ranking mundial Nossa Considerável Pois é E está nesse ranking Já há muitos anos E quem é o causador Dessas violências São os homens São os homens Por entender Que a mulher É uma propriedade Que a mulher É o objeto O olhar para estar Onde ela quiser A mulher é para estar Onde ela quiser É verdade E essa fala É uma fala do outro De que ele não consegue Olhar para ela Por conta da roupa É de uma objetificação Do corpo da mulher E Kelly Eu estou me vestindo Ela está pensando assim Eu estou me vestindo Com uma transparência Eu tenho corpo Para usar transparência Eu uso transparência Acho isso normal Mas ele está achando Que eu estou usando Transparência Para seduzir alguém Está usando para ela Para ela Então uma criança De sete anos Que está de calcinha E sem blusa Está sem blusa Para poder seduzir Um homem Você mandou muito Você mandou muito Muito, muito mesmo Muito mesmo Deixa eu falar uma coisa Para você O Supremo Tribunal De Justiça O STJ Está comprometido Em produzir O Meta 8 O que você explicasse Para a gente Que isso é bem atual O Meta 8 Do Tribunal Ele está planejando Até 31 de dezembro De 2024 De 2024 Ele julgar Todos os processos De feminicídio Que foram distribuídos Até 31 de dezembro De 2022 A gente tem uma justiça Que é muito humorosa Que é muito humorosa E o Meta 8 Vai ser para ser realmente Para poder ser mais celere Nesse julgamento E revolucionário No que se diz a respeito A justiça da mulher Sim Tem outros projetos Também do Tribunal Do CNJ Do CNJ Que é também O julgamento Eles tem lá O protocolo de julgamento Com perspectiva de gênero Para que a gente tenha Um julgamento É Porque a gente vê Muitas vezes Alguns juízes Que tem um E às vezes até juíza também Pode ter certeza Que tem um comportamento Que reproduz Um comportamento Um repúdiozinho Logo no olhar A gente percebe Exatamente E às vezes até também Na fala Na pergunta Que faz ali A vítima Ou os familiares Da vítima Eu acho inadmissível isso É muito feio também Ver mulher Que não apoia mulheres É muito feio Eu acho feio Porque eu acho que A mulher que apoia a mulher É a mulher mais forte Correto? Sim Então O que causa O seu ponto de vista A rivalidade feminina A insegurança Na lata Adorei É a insegurança Mas é assim Mas é uma insegurança Que ela Que ela é colocada Nas mulheres Pelo próprio patriarcado Você acha que vem do homem isso? Vem do homem Vem do homem De colocar a mulher ali Pra poder competir Com uma outra mulher E também vem Da indústria Daquela busca Eu ia falar Eu ia falar Que a indústria Tem muita culpa aí Sim De que Eu tenho que estar Mais bonita do que ela Eu tenho que estar Mais magra do que ela Exatamente Eu tenho que estar Você viu semana passada Não sei se você viu Semana passada A retrasada A Paula Oliveira Deu uma entrevista No Fantástico Onde ela postou Uma foto Ela está numa fase Da vida dela Que ela está cagando Andando pra todo mundo Ela quer que todo mundo Vá pra ponte Que caiu Que ela postou um vídeo Com uma rainha de bateria Que ela saiu de casa Ela deixou o cabelo lavado Botou pra cima Passou um batom Botou um blush Botou a roupa dela De sambar E ela sambou E apareceram Todas as celulites dela Ela foi bombardeada Por haters E a Paula Oliveira Linda Maravilhosa Por homens E mulheres Chegou onde eu queria Os haters não foram Mulheres Foram homens e mulheres Por que isso, cara? Então As mulheres ali Reproduzindo falas Machistas Masculinas De homens, né? E aí depois Ela fez um vídeo Muito interessante Que ela mostra Depois de que Aquilo que as pessoas Vêm na televisão Não é a realidade Não, porque ela falou assim Fizeram umas fotos minhas E mandaram pra eu aprovar Falei, ué, cadê meu braço? Sim Tiraram o Photoshop Não, devolve meu braço Eu quero meu braço gordinho mesmo Afinou o braço Afinou a perna Diminuiu a barriga Eu quero Igualzinho como eu sou Eu achei que no máximo Se assumir, cara A pessoa tem que se assumir, cara Pois é E aí as pessoas ficam numa ilusão De que existe uma beleza, né? Criaram um estereótipo Exatamente E que na verdade E que na verdade não existe Essa Para a luz de beleza O que faz é você Exatamente É quem faz é a gente É a gente se aceitar Né? É a gente ter um autoconhecimento Do nosso corpo E a gente se aceitar Do jeito que a gente é Porque a gente vai estar Sempre sendo cobrada Sempre sendo cobrada E bombardeada de alguma forma Tem uma autora É uma pesquisadora Que é Valesca Zanello E ela tem um livro Sobre a prateleira do amor E aí ela fala Que as mulheres Elas estão todas ali Expostas naquela prateleira Ok Algumas são muito bem posicionadas Né? Que são, por exemplo Mulheres como a Yasmin Brunet E outras Elas Que não são tão desejadas Elas estão lá embaixo da prateleira Dessa prateleira Dessa prateleira Que são as indígenas Que são as mulheres negras Né? Que são as mulheres mais velhas Que são as mulheres Parece que é uma coisa Subdividida por classe Não tão magras Sim Que coisa chata Mas todas elas Estão ali Expostas na prateleira E objetificadas Triste demais Eu vi isso Num mundo tão atual Que a gente vive E todas elas Sempre vão ser criticadas E sempre vão ser cobradas Algumas mais E outras menos Outras menos Tá Olha, eu vou falar uma coisa pra você Eu tenho uma artista Que eu vou falar até o nome A Jojo Toddyn Eu acho ela meio vazia O quanto ela é como artista Mas eu acho O fato dela se assumir Como ela é Eu acho muito bacana E ela cagar E andar Pro comentário ali Sim Tem ela e tem outras E isso é muito bom Eu acho que ela é referência Pra muitas pessoas Exatamente Ela representa ali Muitas mulheres Que gostaria de falar O que ela não fala Sim Eu acho bacana dela E de se aceitar Exatamente E de se achar linda Porque você não é linda Maravilhosa Só se você for magra De barriga tanquinho Ela não segue nenhum tipo De padrão de beleza Ela fez a bariátrica Por saúde Estava prejudicando o joelho Enfim Toda a saúde dela Porque por ela Ela falou que ela continuava gorda Porque ela gosta de comer Então, cara Eu acho isso muito bacana Por ela ser uma referência Por não seguir o tão falado Padrão de beleza Tem um livro até O mito da beleza Pois é Que fala sobre essa cobrança toda Que a mulher sofre Ao longo da vida dela E vai continuar sofrendo E vai continuar sofrendo Porque, assim Antigamente O padrão pra você Ser aceita Por um homem Era você ser virgem Exatamente Peguei uma virgem hoje No Big Brother Sabia Pois é Existe mulher virgem E aí sempre vão ter Algumas cobranças Que o homem vai fazer E estão cobrando a mulher Para ela ser virgem Olha que loucura E é uma escolha dela, gente Ela vai transar com o que ela quiser Na hora que ela quiser Exatamente isso É o corpo dela A vida é dela É o corpo dela Tem aquela frase Meu corpo, minhas regras E é isso É isso E está tudo bem Não é? Isso aí Meu amor, eu queria que você deixasse um recado Porque às vezes Você fala no direto pra câmera Tem pessoas que estão assistindo a gente agora Que estão vivenciando isso E que não tem coragem De, às vezes, denunciar Não tem coragem de falar E é a melhor forma de você se libertar É você dividir o problema com alguém Então eu queria que você falasse com as mulheres Que estão nos assistindo agora Que você desse um recado Se elas estivessem presas de alguma forma Que se soltassem Que isso vai ser um alívio pra ela E pra todo o crescimento dela quanto mulher Sim É procurar pessoas que te apoiam Que te incentivam Que te aceitam do jeito que você é Se puder É buscar É uma ajuda psicológica Também, né? Pra poder se fortalecer É mentalmente Porque isso é muito importante Pra poder trabalhar A sua autoestima E se aceitar do jeito que você é Porque a gente É linda Cada uma Do seu jeito Cada uma Com sua peculiaridade A sua especificidade Cada um tem A sua beleza Né? E não ficar presa Nessa Nessa cobrança Da indústria Da moda Da indústria Da beleza Porque É sem fim É sem fim É isso mesmo Né? A luta do combate A violência contra a mulher Deve ser de todos nós Cada brasileiro Cada um pode fazer A sua parte De alguma forma De alguma maneira Presta atenção Mulherada Beleza? Um beijo pra todas vocês Meu carinho E da Kelly Vitor Também Girl Power Pra terminar esse bloco Aquela dica Hoje é dia Da minha coluna No jornal J3 News E ela já está disponível Online Você pode acessar Via o nosso site O nosso portal de notícias Agora pelo QR Code Que tá na tela É muito simples Chega lá Você vai ver um monte De rostinho Dos meus colegas Lá embaixo Vai chegar lá Nas colunas Claro que você vai Procurar por mim Então vai lá Acessar o meu conteúdo Lá tem todas as minhas colunas No histórico do J3 Então a gente pode Estar juntinho Também online E semana que vem Estou de férias Calma Vou deixar o programa gravado Especial ainda Esse mês de janeiro Eu posso trabalhar Fera Então vou deixar tudo gravadinho Porque em fevereiro Eu estou de férias E volto em março Com momentos incríveis De recordação Recordar e viver Vem mandar ver Olha eu soltando A poesia aí Olha o moleque Rapaz Veio hoje Todo alavante Alavante De bermudão De camisetinha Cavada Estilo Para Esse é o Fábio Luiz Esse é muito Bão Da vida Negócio seguinte Turma Próximo bloco Eu volto Fica comigo Eu quero estar Juntinho com você Sempre Obrigado Às notari Às notari Exесп mas A tigre Tchau, tchau.